Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição, mais um lindo suplemento da AutoSport, que é um suplemento da AutoImports, especial AutoImports, Gallant. Essa edição aqui, AutoImports, já é um suplemento da AutoSport e essa aqui é uma edição especial da AutoImports, então é muito interessante, né? Gallant, o japonês que esbanja tecnologia, imagino que deve ser, enfim, meados de ano 93 para 94, não tem data, eu não achei data dessa edição, mas então está aqui. E se caso alguém saiba, tiver informação de que mês essa AutoImports, especial AutoImports, Gallant, que ano é, C-92, C-93, C-94, deixe aqui nos comentários, me ajuda a enriquecer essa história. Então está aqui. E mais, classe segurança do Gallant ES, Diamond Service, plantão de 365, Mitsubishi, 77 anos de história. Tá aí, ó, interessante. Gallant, entrevista, expansão com objetivo principal. Eduardo de Souza Ramos, administrador da empresa pela Getúlio Vargas, é o presidente da MMC AutoMotors do Brasil, representante oficial da Mitsubishi Motors no país. Presidiu a Ambrev Abra Diff, correu de kart, disputou as mil milhas e foi 15 vezes campeão brasileiro de vela. Galant, representando o Brasil em duas Olimpíadas. Olha que interessante. Três diamantes rompendo fronteiras. Gallant e história. Investimentos em tecnologia e organização em ingredientes para um crescimento constante. O projeto da terceira geração, o Gallant, inovando entre os veículos do seu segmento, ele traz avanços e conceitos de projeto. Bonito, bonito, né? Um sedã com desempenho desportivo. Eu nunca vi esse carro de perto, não lembro pelo menos, mas muito bonito, muito bonito mesmo. A frente dele, uma frente imponente, um bem acabado, os bancos de couro. Investimento de qualidade. Garantia assistência técnica. Questão de desempenho, tá aqui no detalhe. O que eu acredito? Que isso aqui seja um suplemento do suplemento, né? É um dos contatos das concessionárias Mixubishi no Brasil, né? Rede concessionária. Dentro da Auto Imports, essa edição fazia parte integrante como um merchan, né? Da Mixubishi, enfim. Como a Auto Imports devia ter uma certa relevância na época, por falar de carros importados, a Mixubishi teve essa sacada de fazer esse suplemento adicional. Eu imagino que seja isso. Eu só não sei o ano e o mês que foram publicados essa edição. Fica aí. Caso gostar do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, ajuda a enriquecer aí o meu canal e a fortalecer. Se inscreva no canal também, isso me ajuda muito. E muito obrigado a todos aqueles que acompanham, seguem, participam aqui da minha saga. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu.